Tô reconhecendo através desse áudio Foi eu quem detei naquele quarto do jeito errado Tô falando pra você, confesso, olha eu admito Eu fui sempre sentindo, diga, mesmo com seu aviso É que eu não acreditei que aquele beijo intenso era só momento Eu desconfiei que tinha sentimento E me dá saber que não tava tendo Tá doendo, tô chorando Queria ter deitado apenas por prazer Mas já tô fazendo planos Tá doendo Eu tô bebendo e não tá curando Se você ouvir esse áudio Por favor responde Como faz pra te esquecer pra ontem Alô, São Paulo Eu não acreditei que aquele beijo intenso era só momento Eu desconfiei que tinha sentimento E me dá saber que não tava tendo Tá doendo Tô chorando Queria ter deitado apenas por prazer Mas fiz amor Fazendo planos Tá doendo Eu tô bebendo e não tá curando Se você ouvir esse áudio Se você ouvir esse áudio Por favor responde Como faz pra te esquecer Pra ontem Tá doendo Tá doendo demais Se você ouvir esse áudio 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 Obrigado.